Dois comigo aqui, ô Rodrigo, olha só, a Polícia Civil prendeu mais um suspeito no caso da família executada na zona rural de Votoporanga no final do ano. Danilo Barbosa da Silva era beneficiado da saída temporária, inclusive tem um debate aí sobre essa saída temporária, né, parece que eles estão pra proibir isso daí, né. Pra maioria, não deveria existir esse negócio de saída temporária, o cara sai, vai cometer crime. Esse aí tava beneficiado pela saída temporária na data do crime e desde então não tinha retornado ao sistema prisional. A Polícia Civil prendeu o suspeito em Andrelândia, no estado de Minas Gerais. Outros dois suspeitos de participação do crime tinham sido presos em janeiro, em Valentim Gentil e Pedranópolis. Anderson, Marino, Mirelle Tofanelli e a filha do casal, Isabelle, foram encontrados mortos no dia 1º de janeiro em um canavial no município de Votoporanga. A família tinha saído pra almoçar em Rio Preto no dia 28 de dezembro, pelo menos foi isso que eles falaram ali pros familiares e então essa família desapareceu, né, e uma pessoa acabou encontrando os corpos no dia 1º de janeiro de 2024 em um canavial ali na zona rural de Votoporanga, todos com marcas de tiros, né, o Anderson no lado de fora do carro, a esposa e a filha no carro. Inclusive a esposa estava ainda com o cinto de segurança e a filha tentando ali se esconder no banco traseiro. Houve até uma tentativa de ligação pro 190, essa tentativa não foi concluída. Então talvez a menina, né, ao ver ali o pai sendo executado, tentou acionar a polícia, mas acabou que não deu tempo. Os três foram mortos ali com muitos tiros, né, existe aí a investigação, né, a respeito de envolvimento com o tráfico de drogas, enfim, a polícia vem trabalhando há praticamente mais de um mês, né, em cima desse caso e chegou então ao terceiro nome. Então muito em breve nós teremos a finalização desse inquérito e a polícia então vai explicar tudo o que realmente aconteceu e vai dizer pra gente como é que tudo aconteceu com relação a esse caso que chamou atenção aqui no início do ano, né, um crime violento, cruel, uma execução aí, a família inteira acabou sendo morta a tiros e a polícia então prendeu o terceiro envolvido. A polícia com certeza já está bem próxima de concluir esse inquérito, né, 30 dias de investigação, 3 pessoas detidas, suspeitas aí da participação nesses 3 homicídios, né, nesse triplo homicídio registrado na zona rural aqui de Votuporanga, a polícia dando resposta aí pra sociedade, né, a polícia aí de São Paulo em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais atuando na prisão desse terceiro envolvido e com o depoimento dele, né, a polícia provavelmente vai chegar então ao desfecho dessa história que a gente vai continuar acompanhando aqui no Brasil.